E no capítulo de Quarta-feira de Família é Tudo, após Elisa anunciar sua gravidez para os irmãos de Júpiter, Lupita entrega um presente para a falsa, que tem uma desagradável surpresa, um teste de gravidez para provar se está ou não esperando um filho de Júpiter, a falsa grávida tenta fugir pela janela do casarão. Ela olha ao redor, puxará lençóis das camas, fará uma corda com eles e os jogará da janela, a ideia será ela fugir da casa como se fosse Rapunzel. Todos verão Elisa pendurada nos lençóis, entre a janela e o chão, apavorada com os latidos da cachorrinha Britney. Me ajudem, esse cachorro vai me morder, então ela será desmascarada. Enquanto isso, a ingrata da Mila discute com Furtado e deixa a pensão, dizendo que não precisa mais ficar naquela pocilga. Na Mancini Music, Han se preocupa ao ver que seus primos cumprirão a primeira parte da missão imposta por Frida. Mila garante a Hans que não contará para ninguém o que aconteceu na noite em que Frida desapareceu. Enquanto Lupita está feliz em desmascarar Elisa, Guto se entristece ao ouvir a Guatemala falar sobre o encontro que teve com Júpiter. Laurinha, que já não é mais uma criança, questiona Paulina sobre os medicamentos e se diz preocupada. E no momento mais romântico, Plutão cria coragem e se declara para Nicole. E assim termina o capítulo. Para receber os resumos, inscreva-se no canal.